Olá, amiguinhos e amiguinhas da internet! Tudo bem com vocês? Bom, então, eu fiquei com muito saudades de casa, com muito saudades do Brasil. Eu tinha falado até em outro vídeo sobre questão de cozinhar, questão de ter saudades e que eu não saberia fazer coxinha. Bom, então, mas eu me preparei, eu fiquei muito incomodado com isso, fiquei incomodado de ser incapaz de fazer coxinha. E eu fiquei me preparando desde aquela época até então, pra chegar nesse momento. E a gente vai fazer coxinha aqui pra vocês. Sim, então vamos fazer uma receita brasileira, diretamente aqui no México, na estreia desse novo quadro, Um Cacto Cozinha. Então, até, olha só, a gente tava muito tecnológico aqui, a gente tem uma câmera, duas câmeras, três câmeras. Se alguma dessas câmeras não aparecer durante a edição final é porque não funcionou. Então, logo depois da vinheta, a gente vai, vai cozinhar o, a gente vai cozinhar, logo depois da vinheta. Logo depois da vinheta, a gente vai cozinhar aqui, tudo bem? Então, tudo bem. Então, até logo. Tchau, tchau. Tchau, se eu gostei bem, caralho. Olha o Cacto. Vocês, vocês estão preparados pra essa super experiência gastronômica que a gente vai viver aqui agora? Bom, então, primeiro eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos ingredientes. A receita de coxinha, na verdade, é muito fácil. Eu estava super estimando esse tipo de receita, mas na verdade ela é muito simplória. Essa divide em três etapas. Primeiro, a gente vai cozinhar o recheio. Então, no caso, a gente vai fazer de frango, frango com milho. A segunda etapa é a etapa da massa. Então, massa, massa de coxinha mesmo, tudo, 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 como normalmente sempre foi. E a terceira etapa é a etapa de fritar. Então, os ingredientes, se você está com o caderninho na mão, hein, senhora? Tia, essa, nossa, esse vídeo, as tias vão gostar. E os ingredientes são dois peitos de frango, uma nata de milho, uma colher de manteiga, sal a gosto. Eu sempre fiquei puto quando mostrava na Ana Maria Braga, esses programas de culinária, quando falava sal a gosto. Sal a gosto, meu ovo, sabe? Me fala direito quanto de sal que eu tenho que colocar nas portas, parado. Mas quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo que o sal é uma coisa muito pessoal. Então, o sal tem que ser a gosto mesmo. E é parte da culinária, faz parte da culinária. Então, continuando. Dois tabletes de caldo de frango e uma garrafinha de cerveja. A cerveja, ela é independente, você pode escolher a qualidade que você quiser. Eu sugiro, como a gente vai usar com frango, uma cerveja mais clara, um pouquinho menos encorpada, assim, que vai ficar bacana. Bom, então aqui a gente fecha a parte do recheio. E agora a gente vai passar para a parte dois, que é a massa. E na massa vão dois copos de água, um copo de leite, três copos de farinha de trigo. Tá em xícara, mas é copo, tá? Não se deixe enganar. A manteiga, na verdade, é aqui, tá? Ó, errei. Manteiga é gostoso. Você botar a manteiga no frango vai ficar bom também. E agora, para a terceira parte, que é a parte de fritar, a gente vai usar um pacotinho de biscoito, creme cracker, dois ovos e o óleo para a gente, obviamente, fritar depois, não é? É verdade? Então agora a gente vai começar a especial coxinha do cacto. É a frente da bandeira do leixo. É pra cá. Mais pra cá, mais pra cá. Então a primeira coisa, o primeiro passo que a gente vai fazer é pegar o peito de frango, os dois peitos de frangos, os dois peitos de frango, provavelmente foram de dois frangos. Eu não conheço frangos com mais de... Não sei. Ah, não sei em Chernobyl. E um, que provavelmente deve ter uns frangos lá com mais de dois peitos. Mas aqui são dois frangos e a gente vai cozinhá-los. Cozinhá-los pra desfiar depois. Então nessa hora de cozinhar, a gente vai cozinhar normalzão, sem colocar tempero. A gente vai cozinhar, se quiser botar um pouquinho de sal, só pra agarrar um pouquinho de sal na massa, a gente vai cozinhar o frango. E... e é isso. Então, vem comigo aí. Despejando o frango, a gente vai fazer o quê? A gente vai acomodar eles muito confortavelmente, porque eles merecem respeito. Dentro da panelinha, ó. Cozinhando frango, cozinhando frango. É, fica nojento, ó. Se liga. E a gente vai colocar um pouquinho de sal no franguinho. Já tá bom. E aí vem a... Vem a parte das primeiras partes, que é a cerveja. Qual que é o papel da cerveja enquanto a gente tá usando? Bom, é só uma receita um pouco refinada. Então, o papel da cerveja é que enquanto tá cozinhando, você vai tomando pra esperar. Tudo bem? Então, ó. De 20 a 30 minutos, o frango vai dar uma cozinhadinha ali. Daqui a pouco a gente volta com mais um Cacto Cozinha. Um abraço. A few moments later. Fica vendo o programa da Ana Maria, acho que os negócios que eu tô do pronto na hora de cozinha. Vai vendo aí, ó. Tem que esperar. Tá ligado a pô. 12 seconds later. Siga em frente. Olhe para o lado. Se ligando a sua gente, não vai tirando o caralho. Ah. Oi, nossa. Ah. 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 20 minutes later. Eu queria viver no mundo da Ana Maria Blaga mais fácil. Pois é, né? Eu tenho um louro José lá. A gente podia ter um louro José aqui, né? Oh, Flávio. O que é que você vai fazer agora? Oh, Cacto José. Agora é a hora de desfiar o frango. Parou com o frango. O frango do frango. Então, agora a gente deixou o frango cozinhando aqui. ai meu deus vai 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 no fogo agora a gente já cozinhou o frango cozinhamos por um tempinho adequado nós vamos desfiá-lo e ai depois disso a gente vai colocar ele na panela de novo mas dessa vez com tempero com todos os condimentos necessários um frango de dignidade merece olha então aqui na panela eu tinha colocado um temperinho de temperinho de alho com temperinho de carne tá precisando de colocar um pouquinho de água aqui olha então eu virei o frango desfiado aqui na panela na panela eu tinha colocado um pouquinho de temperinho de tempero de alho e um dos caldos quinoa um dos caldos de de frango pra dar um gostinho então o normal agora é o frango soltar um pouquinho de água você pode colocar um pouquinho de água também pra dar uma ajudadinha e e bom vou esperar ele esquentar um pouquinho aqui mais e eu vou virar o milho beleza e 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 vamos passar para a fase da massa deixa eu ver aqui no meu caderninho inclusive esse caderninho é da luisa máximo luisa máximo arte com estampas bem legais ó dá uma moral lá pra ela vou colocar o link lá na descrição tem um trabalho muito bacana moral zona aí luisa se liga olha que bacana a massa vai acontecer assim aqui agora a gente vai misturar a manteiga uma colher de manteiga dois copos de água um copo de leite e sal a gosto então vou colocar uma picadinha aqui bom acho que foi demais é e aí depois que ele ferver ah e tem o esquecendo e tem o o cubinho do tempero que a gente vai colocar junto aqui também e a gente vai esperar agora isso aqui começar a ferver e assim que começar a ferver a gente coloca a farinha beleza e aí ninguém me falou que eu tinha que fazer isso mas meu coração tá mandando fazer isso e além do que eu quero mexer a massa com a mão também e aí e aí um e aí e aí e aí eu falei e aí para acabar com ele Agora a massa já está em uma consistência boa, a gente vai começar a fazer as coxinhas. E o que acontece, a gente vai fazer elas em formato de gotinha de chuva, na verdade a gente vai fazer um circulozinho, colocar o recheio dentro e fechar ela em formato de gotinha de chuva. E aí a gente vai fazer o que? Passar para a fase 3, que é a fase da fritação. Bom, então coxinha tentativa número 1, vamos ver se funciona. Bom, a gente faz a bolinha, põe uma pizzazinha e põe o recheio, está muito quente, está queimando a minha mão, vamos fazer a gotinha. Olha que bonitinha a nossa primeira coxinha, a primeira coxinha é pronta, agora só falta 264.498 coxinhas. Bom, então agora para quem estava curioso de porque a gente precisaria de um pacote de creme cracker para poder fritar as coxinhas, é porque a gente vai passar as coxinhas na farinha de rosca, só que aqui em casa a gente não tem forno, então não dava para torrar o pão francês e fazer a farinha de rosca. Então o creme cracker a gente vai usar eles, vai bater eles no liquidificador e eles vão servir na nossa farinha de rosca. Essa é uma dica muito boa se você não tem pão francês dormido em casa e nem forno para fazer, beleza? Eu estou caindo aqui. Ai. Ó, você pega o liquidificador, coloca os creme cracker já partidinho dentro dele, para dar um helps, né? Não coloca muito de uma vez não, senão eles vão ficar com dificuldade de fazer a farinha. Tudo bem? Tcharam! Bom, então as coxinhas foram feitas, massa e recheio e agora a gente vai passar para a fase 3. A gente já preparou a farinha de rosca e o ovo ali. A gente vai passar as coxinhas no ovo e depois vai passar para a farinha de rosca. Beleza? E aí a gente vai e vai colocar ela no óleo que já está esquentando ali, ficando massa. Agora na farinha de rosca. Nossa, agora já está com cara de coxinha, hein? Tcharam! Tcharam! Tá bacana, né? Tá bonito, né? Porra! Jamais imaginei que eu ia fazer uma coxinha dessa, mano. Eu tive que vir para o México para fazer uma coxinha dessa, maluco. Se liga! Agora nós vamos fritar ela, deixar doidão. Agora a hora mais perigosa, os momentos de maiores tensões na vida de qualquer estudante, fritar alguma coisa. Olha! Foi suave! A vida, quando a gente menos espera, é suave para a gente, né? Eu achei que ia fazer uma madura, não sei o caralho. Porra, maluco! Está ficando bonito. Chega aí! É uma coxinha de verdade, mano! Porra! É uma coxinha de verdade, mano! Caralho! Rolou mesmo, hein? Você achou que ia dar certo? Não! Pode tirar já! Tem uma coxinha de verdade! Tem uma coxinha de verdade, assim mesmo? É! Ai, tá! Eita caralho, Rafael! Caralho! Olha só isso, mano! Derreteu a porra do negócio, cara! Olha a coxinha de terra, então! Caraca, maluco! Que merda! Olha isso, mano! Vai dar muito quente! Você acha? Vão ser as colheres e ficam as coxinhas, não é verdade? Como minha avó sempre dizia! Escorre o máximo de água que der, assim, olha isso! Para fazer coxinha, precisa de escoumadeira, né? Só cair em escoumadeira, Flávio? Para a vida ser feliz, todo mundo tem que viver em paz. Mas a gente acontece isso? A gente tem que se contentar com o que tem, mano! Tá ligado? Não, cara! Eu aceito completamente! Eu concordo com você! Porra! Eu devia ter gravado esse vídeo com a camisa da CBF, hein! Coxinha! Eita! Caraca! Eu nunca imaginei que eu ia conseguir transformar a farinha em comida! Bom, então, depois desse sufoco todo, valeu a pena, né? Olha só! Temos coxinhas aqui sensacionais, que parecem coxinha, que o meu maior medo era fazer algumas coisas que não se parecessem com coxinha. Mas olha só que incríveis! E o cheiro, gente? Vocês não estão aqui para sentir esse cheiro? Cheiro de coxinha! Mas sabe, Rafael? Eu aprendi uma lição hoje! Qual a lição, cara? Por vezes, nós ficamos muito acomodados! A gente fala, porra, que saudade de comida brasileira, que não sei o quê! Eu mesmo falei isso no meu saudoso vídeo, que já é um novo clássico da internet brasileira! Saudades do Brasil! Se vocês não viram aí embaixo, eu vou colocar a descrição! Mas acontece que a gente tem o poder de fazer essas coisas, cara! Olha aí, coxinha no México! Basta a coragem! Uma cozinha que você pode atrapalhar! E vontade de limpar no dia seguinte! Pois é, cara! Então, aprendi e aprendi muita coisa hoje! A gente tem que tirar a bunda da cadeira para fazer as coisas acontecerem mesmo! E graças a isso, nós estamos tomando, comendo uma coxinha hoje! Tomando uma cerveja! Uma cerveja mexicana! Superior! Paga nós! Saúde! Vamos usar um ketchupzinho aqui roubado do KFC! Paga nós! Vamos lá! Preparado para o trabalho! Espera aí! Antes de tudo, se dois tipos de pressupos... Você começa a comer pela ponta da coxinha, você vai comer pela ponta da coxinha... Eu sou o que começa pela ponta da coxinha! Eu sou o que começa pela ponta, você! Eu também! Pela massa! Um brinde! Um brinde! Um brinde! Um brinde! Isso ficou bom! Isso ficou bom! E o mais incrível é que eu não acredito que isso saiu das nossas mãos! Eu também não! Mãe, que eu não passo fome Bom, galera, então Agradeço a todos pela paciência e pela audiência Espero que vocês tenham gostado Um abraço, perna, no coração de vocês E tchau Gente, eu tô um pouco preocupado com o frango Era isso mesmo que devia estar acontecendo com ele? Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda